Gente, que bug foi esse? Que bug foi esse? Devolve, devolve! Meu Deus! Que isso? Caraca! Meu Deus! Meu Deus! E aí, pessoal? Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desafio do Big Brother do Manicômio aqui no The Sims 4. Eu vi que vocês estão adorando e daram muitas risadas com a Samara, mamãe negligente. Mas vocês não vão acreditar no que é que vai acontecer no vídeo de hoje? Chegou a hora do nosso baby crescer. E eu estou super curiosa para ver ele em detalhes no cast. Bora então continuar a jogar? Mas não sem antes vocês já deixarem uma explosão de likes nesse vídeo para terem a continuação. Se inscreverem no canal se não forem inscritos. Ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho. E nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão na descrição junto com o link da playlist para caso vocês tenham perdido algum dos episódios. E deixem muitos comentários para ganharem coraçõezinhos. Bora então voltar a jogar. Eu devo confessar para vocês que eu estou com planos para a Samara. Porque a quantidade de comentários que eu recebi dizendo Mi, arranje um filho para a Samara. Pobrezinha, ela também quer ser mãe. Não rouba o filho da loira do banheiro. Tipo isso, gente. Então calma lá. Porque eu vou colocar os meus planos em ação logo, logo. Vamos aproveitar que a Samara está aqui com o Slendrino soltando milhares de estrelas e constelações que eu não sei porquê. Porque eu nunca vi isso na minha vida antes. E vou colocar aqui a opção de envelhecer. Ai, meu Deus! Nós vamos ver o Slendrino se transformar em um Toddler. Ele cresceu. E agora nós podemos escolher o primeiro traço dele, gente. E é claro que nós vamos colocar ele como irritável. Porque aqui todos têm traços muito maléficos. E aí? Como será o visual de Slendrino? Ai, meu Deus! Olhem isso, gente! Olhem isso! Nós vamos testemunhar os primeiros passos dessa criança. Olhem lá! É a titia Samara que está fazendo ele andar. E ele é cego! Ele tem os olhos brancos! Como assim? Gente, eu estou chocada! Gente, o que foi isso? O que foi isso? Samara já veio aqui, já colocou ele para sentar ao lado da mamãe dele. Para ver se conhece a mamãe dele. Ele não é careca, como muitos acharam, né? E também não tem a pele branca, mas nada que isso não possa ser mudado no cast. Porque é óbvio que eu quero dar uma repaginada nessa criança. Olhem! O que é que a Samara está fazendo? Verificando o bebê. Que gracinha! A Samara vai ser a melhor babá de todas. Com certeza uma grande tia. Ela vai ler historinhas para o Slendrino. Gente, que gracinha! E eu também vi muitos de vocês pedindo para que ela se transformasse em amiga da loira do banheiro ou em amiga da Harley. A loira nem quer saber de nada. Ela está procurando por histórias de dragão no celular. E onde é que está o Slenderman? O Slenderman está dormindo. Por isso que ele não veio ver o crescimento do próprio filho. Eu estou chocada com estes olhos brancos. Eu acho que os olhos brancos são do pai, né? Ai, gente. Imaginem só. Será que ele é um vampiro ou não é? Isso nós vamos descobrir logo, logo. E muita gente também está preocupada com o futuro de Slendrino. Por exemplo, o que é que vai acontecer com essa criança se a loira do banheiro morrer? Ou se o Slenderman morrer? Gente, calma lá. Eu estou aqui para cuidar deste bebê. Não vai acontecer nada de mal com ele. Ele não vai passar nenhuma necessidade. O quê? Ela já está brigando com o filho? Ela já está lhe dando lição de moral nele? Gente, ele está levando pitaco ao vivo sem ter feito nada. E olha que ele não fez nenhuma malandragem. Caracoles. Pobrezinha dessa criança. Vamos ver o que mais Semara quer fazer. Pesquisar no computador. Não podemos comprar refletor de piscina. Ah, para de querer voar por aí. Ela também quer ser travessa com o Joker. Onde está a Joker? Vamos procurar. Ah, ele está na piscina. E agora ela se safou porque ela não pode ir lá fora. Porque ainda é dia. E o que mais que nós podemos fazer por aqui? E a Harley veio cozinhar. E dessa vez não colocou fogo na casa. O que é bastante promissor. Resta saber se ela fez um prato só. Ou se ela fez mais refeições. Porque nós precisamos ter comida para o Slendrino. E ela só fez para ela. Tá. Então o que nós podemos fazer por aqui também, gente. É já dar uma modificada no quartinho dele. Que é o seguinte. Agora nós podemos deletar o bercinho. Que eu não pude colocar o de vampiro. Como eu falei para vocês no último episódio. Vou colocar aqui para deletar. E vamos procurar por uma caminha para ele. Será que nós vamos encontrar uma caminha assustadora? E eu vi que vocês também adoraram o novo quartinho dele. Realmente ficou muito fofo. Deixa eu dar uma olhada. Nós temos aqui... Eu queria uma caminha preta. Mas eu duvido muito que eu vá achar uma caminha preta. Tem azul. Tem essa daqui, ó, gente. Olha, essa aqui parece pretinha. Não parece? Deixa eu ver. Ah, bonitinha. Mas é com o visual meio branco, né? Porque as mesinhas são branquinhas. Esse aqui também não combina. É tão difícil de encontrar cores combinantes. Mas eu acho que essa aqui combinou. É praticamente o mesmo tom, né? Das cabeceiras de cama, digamos assim. Precisamos também, então, de uma cadeirinha de alimentação. Deixa eu ver essa daqui. Porque daí nós não precisamos nos preocupar em cozinhar comida para o slendrino. Basta que a gente coloque, né, ele na cadeirinha que pode ser, inclusive, acoplada à mesa de jantar. E olhem só. O tom ficou super combinante. Para isso, nós sempre temos que verificar as necessidades de slendrino. Afinal, ele é uma criança e ele não pode ser negligenciado. Por exemplo, já sabemos que ele está com fome. Então, vamos clicar aqui na Samara, ó, gente. E vamos colocar aqui, ó, em dar comida para o slendrino. E vamos dar biscoitos de animais para ele. Gente, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Isso é muito bom em comandar a Samara. Vamos acelerar aqui, ó, para ela buscar o slendrino. Vejam só. Olhem na velocidade da luz. Tadá! E agora o slendrino será alimentado. Que máximo! Enquanto isso, eu quero saber. Ih, já foi sabotado! Mas ninguém ainda usou e quebrou. Ai, gente, rolou um beijo por aqui. Caraca, o Slenderman acordou. E ele ainda não veio ver o filho. Como isso é possível? Ai, gente, eu estou muito apaixonada por esse bebê. E nós precisamos logo fazer uma nova vítima. Aproveitando que Harley já se alimentou. Que está, né, com sustância. Eu vou colocar aqui para compelir a beber um pouco. Ah, não, slendrino. Já está fazendo farra por aqui. Isso é arte, isso não se faz. Eu falei para vocês, gente. Ele vai ser o bebê mais louco de todos. Imaginem só um bebê nascer e crescer em meio a um monte de personagens de terror. Olha! Essa galera está cooperativa. Enquanto um pai faz uma coisa, a mãe faz outra coisa. E é assim que deveria ser na casa de todo mundo. A galera toda ajudando. E assim, foi fácil, né? Agora nós até podemos colocar a Samara aqui para limpar. Não? Ah, porque está em uso. Então vamos soltar aqui o slendrino do cadeirão. Deixa eu ver. Acho que o slendrino vai fazer isso, gente. Olha só, olha só. Vamos colocar aqui então para limpar. Gente, que bug foi esse? Que bug foi esse? Devolve, devolve. Meu Deus! Que isso? Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Gente! Eu estou chocada! Eu estou chocada! Olha só uma coisa dessas. Cara, não tem como não rir desse jogo. Só porque eu botei a Samara para fazer uma ação enquanto o slendrino também estava fazendo. Olha o bug que deu no cérebro do jogo. Fala sério uma coisa dessas. Tá, a Samara já está bem. A energia vampírica dela está bem. E agora ela quer ser travessa com o Joker. Vamos ver se o Joker voltou. Vou colocar aqui. Vamos colocar em travessura. E vamos contar um rumor cruel. Ah, não! O nosso urso de esqueleto agora se transformou em saco de pancadas do Jason. E bem que vocês me lembraram que agora nós temos dois ursinhos de pelúcia na casa. E pelo visto, os dois são extremamente maltratados por aqui, gente. Pobre zeio desses ursinhos. E, gente, acho que a Samara não vai falar com o Joker enquanto ainda estiver com o slendrino pendurado no corpo dela. Ele não quer descer, gente. Ele não quer descer por nada nesse mundo. E agora? O que a gente faz? Bom, enquanto isso, bora dar um pulo lá no cast para ver essa criança em detalhes? Aqui está Slendrino do banheiro. E sim, ele é um vampiro. Assim como muitos de vocês mataram essa chorada no nascimento dele. Poxa, que legal. Vocês são bem observadores, né? Olhem só, gente, como ele é. Vocês acham que ele é parecido com a loira do banheiro ou com o Slendrino? Eu realmente fiquei bem chocada com estes olhos dele. E no futuro, e quando ele crescer, nós vamos poder colocar a roupa dele, digamos, de como ele é mal e de como ele é no disfarce humano. Algo assim. Esse aqui é o traje casual que foi aleatorizado pelo jogo, que mais parece como um pijama, né? E isso aqui não combina, mas tudo bem. É o traje formal. Meu Deus. Esse é o pijama, que também não tem nada a ver. E aqui está a roupa de festa. Então, bora dar uma repaginada no look desta criança. E eu quero que ele vire um fantasma. Afinal, os pais dele são brancos. Vamos testar aqui alguns tons de pele. Uau! Esse aqui ficou legal. Gostei. E eu quero uma sobrancelha mais melhorzinha, gente. Ai, com carinha de tadinho. Só que não. Porque sabemos que ele é muito malvado. Deixa eu ver aqui. Uau, não. A sobrancelha branca acho que não fica legal. Deixa eu ver. Ele poderia ser loirinho, né? Poderia. Loiro do banheiro, enfim. Ou careca. Não sei, gente. Vamos fazer alguns testes por aqui. Vamos ver aqui alguns cabelos. Nós temos um loiro Edward. Olha só. Ele ficou muito engraçado com esse cabelo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver esse outro aqui. Nossa! Haha! Show! Uau! Esse aqui é um vampiro classudo, imponente. E aqui está ele, careca. Ai, gente. Que difícil. Deixa eu ver assim. Não, mas eu gostei desse. Eu gostei porque combinou, inclusive, com a sobrancelha. Deixa eu dar uma olhada aqui nos cílios, ó. Vamos ver se nós temos cílios clarinhos. Vou colocar esses cílios aqui em todos os trajes, ó. Porque queremos também um bebê estiloso, gente. Vocês podem ver que ele é bem gorduchinho, ó. Ele tem buchições. E também uma boquinha muito fofinha. Muito fofinha. E precisamos, então, de um traje casual mais à altura e vampiresco, naturalmente. Gente, deem só uma olhada para o estilo desta criança. Eu tentei fazer uma mistura de Slenderman com loira do banheiro. Ou seja, uma mistura de cores entre o preto e o branco. Olhem como ele ficou estiloso. O cara está muito sensacional. E, na roupa formal, filho de Slenderman. Slendrino, é! O pai não usa aquele traje, assim, como se fosse um smoking? Pois bem, tentei adaptar no nosso pico rosto. E aqui, gente, no pijama. Coloquei, então, o pijaminho de morcequinho vampiresco. Porque tem tudo a ver com o Slendrino, né? E olhem só o traje de festa dele. Super estiloso. Com calça preta rasgada no joelho. Botinha All Star. E essa camisa branca sobreposta com bandana vermelha. Apenas para dar uma corzinha. E aí, digam pra mim o que foi que vocês acharam desta nova repaginada de Slendrino. E qual foi o traje favorito de vocês? Quero saber! Agora, voltando ao papo reto que estávamos tendo antes. Eu acho que agora Slendrino está precisando de companhia. Vocês não acham? E o que é que vocês pensam de eu fazer, então, finalmente, Samara ter um filho? Digam pra mim aí nos comentários. E fiquem de olho no próximo episódio, que eu garanto pra vocês que será bombástico. Ai, meu Deus! Ele já está dando trabalho! Socorro! Nós vamos cortar um dobrado com ele, gente! Está todo mundo de olho e Slendrino. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!